Vamos embora, botonista! Chamou o posto de Estrada São Caetano atravessando aqui, cê tá noiva! Duas pistonas maravilhas, cê tá noiva! Olha, mãe, ô! Queria chover, mas não sofre! Ai, graças a Deus! Pertinho da entrada do Caruara, mulher, cê tá noiva! Vamos embora, botonista! Pai, será que eu fiz as contas, botonista certa? Eu vim pro Brasília, no caso, carreguei sorriso, dando os outros, não sabe? Mas é uma pessoa... Rapaz, eu olhei pelo mapa lá, tinha andado 3.700 quilômetros aí, pelo mapa, ó! E eu aqui no meu odóxido aqui, já tá 3.793 quilômetros! O pessoal vem tudo pela 080 ali, né? Pelo Zílio ali no caso, passei no Maranhão, e eu vim em Sorriso, no Retão ali pro Barra do Caruara, por Rondonópolis no caso, vim pro Rondonópolis ali pra sair na... 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 Como é que se diz? Vim pro Rondonópolis, opa! Vim pro Rondonópolis, opa! Aqui ó! Vim pro Rondonópolis! Vim pro Rondonópolis! Aí só assim, se a gente fosse pra Recife, aí passava lá em Bezeiro! Mas não faz, nós vamos entrecar o aluno! Pois é, motorista, aí é assim, sabe? Uai rapaz! Trem mil set, você não vai ficar, ó! Ai ai ai! Tá bom! Gustavo do Rondonópolis! No Jornalópolis! Motorista! Porro Black Motorista! Com quebra-mıyor! Ui! 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 Olha como é que é bonita a chegada Sai no São Caetano para chegar na entrada do Caruana Mas é muita serra Parece que está chovendo a gente que está listo lá E nós deixamos ali o São Caetano ou o São Paulo E agora já estamos entrando aqui, aproximando do Caruaro Graças a Deus, graças a Deus Vamos que vamos, João! Vamos lá Energiza Desenhos, gravatais Cadabora crescendo em fundo Quero ver em uma baixada A maçã não é um carro, o motorista. Vamos embora, motorista, quem vai para Acrestina, Pira, Panelas, Maceió. Esse é o motorista, ele pega a ação, ele entra. Mas não cai, não cai, não vai não, hoje não. Hoje não, hoje não. Ele sabe, olha aí, pega o entrega para lá também. Vamos embora, motorista. Vamos embora, motorista. Vamos embora, motorista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tome caro aruba, Toresta. 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 Tome caro aruba, Tome caro aruba, Toresta. Tchau.